Presidida pelo vereador Paulo Búfalo, a Comissão Permanente de Cultura debateu o legado do educador Paulo Freire, que no último dia 19 de setembro completaria 100 anos. Este centenário e a ligação com os movimentos educacionais e culturais, como o carnaval, dança, música, hip-hop e artesanato, foram abordados. A ideia era dar essa dimensão cultural para a teoria de Paulo Freire, para as suas elaborações. Eu acho que isso foi incontestável aqui hoje, não só pelas várias faces que você mesmo já anunciou, da música, da dança, do samba, enfim, mas também pelas mulheres aqui lá do distrito do Campo Grande, da região ali do CRAS Satélite Iris, pela produção artesanal, a força da organização dessas mulheres. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma produção dessas mulheres, das bordadeiras, isso, lembrando aqui, das bordadeiras lá da região e é essa potência de organização, de pensamento, de partilha que a gente vê no ensinamento nesse centenário do Paulo Freire. A reunião contou com a participação dos vereadores e membros da comissão, Paola Miguel e Luiz Rossini. Além do professor Nelton Miranda, supervisor educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, que ressaltou a importância dos livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Também participou a Mia Moraes, atriz, coringa do Teatro das Oprimidas e diretora na Escola Municipal de Educação Infantil, Padre Emílio Miotti, e que trouxe o livro Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que foi diretor de teatro, dramaturgo. Já Ana Bela Leandro, integrante do núcleo de samba Cupinzeiro, com sede no distrito de Barão Geraldo, lembrou que, no ano passado, um samba foi realizado em homenagem a Paulo Freire. A Andréa Mendes, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas, gestora de projetos sociais no Jardim Monte Cristo, Instituto Baobá de Cultura e Arte, e fundadora do coletivo de artistas pretas e incorporações. Marília Camargo Araújo, especialista em dança e consciência corporal pela Universidade Gama Filho, coordenadora pedagógica da Rede Municipal na cidade de Santa Bárbara do Oeste, abordou o hip-hop também neste contexto educacional. A professora Maria Terezinha Matos, representando o Movimento de Mulheres Organizadas do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social Satélite Iris, contou sobre as oficinas e trabalhos com artesanato. Além das mulheres de grupos culturais, que também contribuíram. De acordo com o presidente da comissão, essa visibilidade precisa aumentar na cidade. Veja só, Campinas, essa cidade metropolitana, ela tem o potencial de dar essa visibilidade a esse conhecimento e sedimentar isso. Já que no país, lamentavelmente, as ideias do Paulo Freire, um dos principais pensadores nós, mais lidos internacionalmente, sofre um grau de resistência muito tremendo. Agora, nós precisamos acreditar nisso, porque o próprio Paulo Freire, a sua solidariedade, a sua crença nas pessoas, exigiria de nós, mesmo nesse momento adverso, sonhar e ter tolerância com quem pensa diferente e isso passa por essa tolerância, a possibilidade de mudar, enfim. Então, acho que é por aí mesmo a ideia da gente fortalecer o seu pensamento a partir da reflexão, a partir do debate crítico.